Citar o tempo da visitação de Deus. Meus amores, abram comigo o livro de Atos, capítulo de número 12, verso de número 13. Atos, capítulo de número 12, verso de número 13. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Só a Cidinha vai tomar café hoje. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Amém. Diz assim. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta. De muita alegria. Ela não conseguiu abrir a porta. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Olha para cá. Todos nós conhecemos esse texto. O pastor da igreja estava preso. O anjo desce na cadeia. Liberta ele. Agora ele está livre. E agora por ele estar livre, ele está indo para a casa da Maria. E coisa boa é a gente ter a casa da Maria. A casa da Maria não é um lugar onde você vai falar da vida dos outros. A casa da Maria não é onde você vai desabafar os seus problemas. A casa da Maria é onde você encontra a força para orar. E nós precisamos ter amigas que nos levam a oração. Nós precisamos ter amigas que façam a gente dobrar os joelhos. Não é passar a mão nos nossos problemas. Não é passar a mão nas nossas feridas. E não. Isso não é amiga. Amiga boa é a amiga que te convida para orar. Você tem amiga que te convida para orar? Ou você só tem amiga que te convida para pecar? Te convida para falar mal uma das outras. Esse silêncio é sinal de pecado. É você confessando. O texto vai dizer que quando ele está sendo livre, ele vai à casa de Maria. Porque a igreja estava ali em oração. E quando ele chega, bate na porta, quem vai escutar batendo é uma jovem por nome de Rod. Ela está tão atônita, ela está tão feliz com aquilo que ela está escutando. Ela está tão regozijante com aquilo que está acontecendo que ela esquece de abrir a porta. Ela orou tanto para ver o milagre chegar e quando o milagre chega, ela não abre a porta. Você esperou tanto para a bênção chegar e quando a bênção chega, a bênção está batendo. E a alegria tomou conta. A empolgação em você não abrir a porta para o milagre entrar. Eu não sei você, mas você já orou muito, 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 muito por uma bênção. E parece que quanto mais você orava, parece que mais longe ficava. E quando você parou de orar, ela chegou. Já aconteceu isso? Você já pediu, 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 insistiu, insistiu. E aí você até descansou, disse, não vou orar mais. E aí quando você descansa, Deus chega e te surpreende. Mas você não está nem mais esperando. E por você não esperar, você acha que o que você está escutando é coisa do teu coração, é coisa da tua cabeça. Não, Deus está dizendo, você não pediu? Então abre a porta para a bênção entrar. Abre a porta para o milagre entrar. Porque às vezes a gente acha que não vai acontecer mais. E quando Deus não dá no momento que a gente quer, é Deus guardando a nossa vida. Porque se Deus dá, a gente prioriza a bênção e esquece do abençoador. Então Deus dá no momento que você não está esperando, para que o seu coração não seja corrompido com aquilo que você está pedindo. Então a resposta de Deus para alguém nesta manhã é, abre a porta. O milagre está batendo sobre ela. Abre a porta. Você não pediu? Já que você pediu e você não está acreditando que chegou. Porque tem gente que ora, 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 e quando o milagre chega, ela não acredita. Ela não confia. Ei, tem mudança para aquele marido. Tem mudança para aquele filho. Tem mudança para a tua vida. Ai, irmãos, eu estou profetizando para quem acredita, quem não acredita, continua com essa sua vidinha. Se para você está bom, para mim não está bom, não. Deus está dizendo, ah, o milagre já foi ordenado. Está na porta batendo. Abre, porque eu quero entrar. Abre, porque você vai se alegrar não só dentro, mas você vai se alegrar por aquilo que vai entrar. Do lado de dentro da sua casa. A gente pede, pede, pede. Quando Deus faz, a gente não acredita. Deus está dizendo para alguém aqui. É manhã de você abrir a porta. É manhã de você deixar as respostas das suas orações entrar para o lado de dentro. Você só vê as outras abrindo a porta. Hoje você vai abrir a sua porta. Você acredita nisso? Porque tem milagre sendo liberado lá na porta da tua casa. Ei, você não vai precisar correr atrás da benção. A benção que se quiser ser abençoada, vai correr atrás de você. Então, se a benção que quiser ser abençoada, é que ela ache a porta da minha casa. Não precisa se desesperar. Aquilo que Deus determinou sobre a tua vida vai acontecer. E vai chegar lá no seu endereço. Deus não erra em endereço de ninguém. E Ele sabe qual é a casa que Ele precisa visitar nesta manhã. Ele sabe qual é o endereço que Ele precisa visitar nesta manhã. E tem surpresa de Deus na porta da casa de alguém. Você acredita nisso? Olha para essa cheirosa, diga para ela. Por favor, abre essa porta. Está nos dando a honra.